Tê, 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 ó o capa moço, platina! Tê, 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 puxar o capa não foi, tenta puxar o jogo, o gelo alfa joga, olha o capa moço, tê, tê, dois capa tomou o famoso, vai tomar mais um, vai tomar o famoso seu amiguinho também, ó o coco, ó o Zé Guaritinha, respeita, alfa pelão, galera se inscreve no canal quem não for, opa, atirou no alfa ali tentando pegar o upador, agora você vai tomar, toma, 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 três capa, tomou o famoso, plá! eluatil na volta pro lobby bem! A todos unidos, todos nós agora estamos unidos aí, é, contra o Free Fire né, fora do Free Fire, adeus Free Fire! Mas eu fiquei bom tempo Ó o capa, mas Não vai ficar o carro não, batindo Tomou um capa, tomou três Ó o capa, mas Boa, tem que ter Se eu puxar o capa, foi três Tomou o famoso Parece que ele joga bem, ó Errei dois capas, ele me deu dois Caraca, ô louco, não vai ruxar não? Que isso? Aí, ó, ruxa no alfa, ruxa Rapaz, você acha que você é bom? Você não é bom coisa nenhuma Você é ruim, você é um bosta Seu platina Respeita o platina, rapaz, respeita Seu mestrezinho de bosta Respeita o alfa, rapaz Porque você pegou mestre, você acha que é bom? Você não é bom bosta nenhuma Respeita o platina, rapaz Respeita o platina Volta pro lobby É só capa, doidão, é só capa É famoso, velho É o famoso três capas Toma, vai ruxar no alfa Ruxa, fio, ruxa Pra você ver onde você vai parar, ó Tentou puxar o capa, não foi Abaixa, sobe Puxa de novo E aí, vai Ai, minha cabeça Cadê? Ó, nova 12 Toma Só no coco, velho Não tem, cara Play alpha é o melhor do mundo, velho Eu sou bom, velho Olha, ó Me deu um capa no ar Ele vai tomar três Toma, toma Três capas Tomou o famoso Ó o outro Tomou três capas também Esse perdeu, pão Foi o primeiro jogo a morrer Ai, ó O papelão Tá maluco É só capa, velho Olha isso, mano Só capa, velho Toma, velho Tô jogando pra pegar mesmo Porque, cara Eu parei de jogar esse jogo mesmo De verdade Eu não ligo mais pra esse jogo Então eu não vou nem Pegar 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 Desencurtir Às vezes Não tem nada pra fazer Aí eu pego e venho jogar Umas duas, três partidinhas E vai gravar um vídeo Nesse jogo Ai Tô Capa de doido Mas é isso, tropa Eu não vou mais ficar jogando Free Fire Só às vezes pra gravar vídeo, né Eu vou começar a gravar vídeo agora Do outro jogo Last Day Hulles É Eu tô jogando solo lá também Já não tem um clã ainda Eu tinha um clã Mas eu saí É Mas eu vou Vou jogar solo, tropa Vou jogar solo Vou gravar um vídeo pra vocês Eu já sei fazer algumas bases Bem Bem fortes Que se defende sozinho Eu vou postar um vídeo então Pra vocês que gostam Daqueles jogos também Pra vocês ver Como é que faz Uma base bem segura Que se defende sozinho Então você pode sair do jogo E se preocupar com a sua base Tô pensando em abrir um clã também Tô pensando em abrir um clã também Tô pensando em abrir um clã também No Last Day Hulles lá Aí se eu abrir um clã Tropa Eu vou anunciar aqui pra vocês Aí a gente Eu recruto vocês A gente joga todo mundo junto Vai ser muito legal Cara Muito bom mesmo O jogo é bem bacana Tropa É bem Assim Pra mim Ela é bem melhor Do que o Free Fire Cara E hack Não tem vez lá O hack Ele não chega nem Entrar na partida Já é banido E também Emulador É separado De mobile Tropa Então se você Entrar pelo PC Você vai Você automaticamente É direcionado Pra outra Para outra Outro servidor Tá Você não joga Com mobile Se você quiser usar hack Você não chega nem A entrar na partida Cara Você já é banido Na hora Tem hack Tem Todo jogo Tem Mas só que lá Você não entra na partida Você já é banido Antes de entrar na partida Ou seja Você não atrapalha O jogo de ninguém Tropa Então É um jogo Essencial Cara É um jogo Que vai crescer E futuramente Vai ter Competição O competitivo Assim como teve No caso do Free Fire Certo Então Tropa Já tem também Algumas Alguns clãs Muito grandes Já comprei o Pass de Elite Também Já comecei a gastar Dinheiro no jogo Cara O jogo tá Insano Tropa O gráfico É muito realista Muito legal mesmo O jogo é um pouquinho Pesado O meu celular É um iPhone 8 Às vezes ele trava Então é um jogo Mas vale a pena Tropa É um jogo Muito legal mesmo E eu espero que vocês gostem Também Tropa Vou começar a postar vídeo Já a partir da semana que vem Postar vídeo todos os dias E é isso Tropa Então Eu quero deixar um abraço Pra todos Um salve Pra todo mundo Logo também Vocês comentam no vídeo Logo logo Eu vou começar a fazer um vídeo Também respondendo a todos Os comentários Entrando em contato Com todo mundo Beleza? Então é isso Tropa Valeu Um abraço pra todo mundo E tchau Obrigado Fui E tchau Tchau, tchau.